O Prêmio Sabotage 2024 já está com as inscrições abertas a partir de hoje. A repórter Heloísa Ramada explica quem pode participar. O objetivo do Prêmio Sabotage é reconhecer publicamente o trabalho de artistas que se destacam no cenário hip-hop aqui na capital. São quatro categorias, DJ, MC, grafite e breaking. O formulário de inscrição está no portal da Câmara. O envio da ficha e do material pode ser feito por e-mail ou por correio, ou ainda ser entregue diretamente na Câmara Municipal. A premiação foi criada em homenagem ao rapper Sabotage, que nasceu na capital paulista em 1973. Cantor, compositor e ator, ele encontrou no rap a saída do mundo do crime. Em 2003, aos 29 anos e no auge de sua carreira, Sabotage foi morto a tiros na zona sul da cidade. As inscrições vão até o dia 29 de setembro e uma comissão julgadora vai avaliar todos os materiais enviados. A cerimônia de premiação está marcada para março de 2024 e cada vencedor vai ganhar a salva de prata, uma das honrarias do Legislativo paulistano. Para mais informações, acesse o site que aparece aqui na tela. Música Música